Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de janeiro, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Bom, galera, e já no dia 2 de janeiro, a gente tem aqui a estreia do filme O Farol. E no início do século XX, o Thomas Way, que é o responsável pelo farol de uma ilha isolada, e ele contrata o Efraim Winslow como ajudante. Mas o Winslow, ele não tem acesso ao farol e ele se torna cada vez mais curioso com aquele espaço ali fechado. E ao mesmo tempo que fenômenos estranhos começam a acontecer por ali. E no mesmo dia estreia Frozen 2. Nesse filme, a Elsa, Anna, o Kristoff, o Olaf e o Sven vão entrar numa aventura para descobrir mais sobre os poderes da Elsa. E de onde eles surgiram, como que eles surgiram, né? E assim, ó, eu amei o primeiro filme, eu quero assistir essa sequência, mas eu confesso que eu tenho um medinho, assim, de que não seja tão impactante assim quanto o primeiro. No dia 9 vai estrear Adoráveis Mulheres. Aqui, quatro irmãs passam aqui da adolescência para a vida adulta, enquanto os Estados Unidos atravessam ali a Guerra Civil. E como cada uma ali tem uma personalidade diferente ali da outra, elas acabam então tomando as próprias decisões, mas elas se mantêm unidas ali pelo amor. É, esse filme é da diretora, né, Greta Gary, que também dirigiu e roteirizou o filme Lady Bird, A Hora de Voar, né? E no elenco tem a Soris Ronan, a Emma Watson, Laura Dern, Timothee Chalamet e Mary Streep. E aí no dia 16 de janeiro a gente tem a estreia do filme O Escândalo. E aqui o Roger Ailes, que é bem famoso no telejornalismo, é o antigo CEO, né, da Fox News, é acusado de assédio sexual por um grupo de mulheres que trabalharam na emissora. Aí ele tem todo o poder dele na indústria, né, e a carreira dele derrubados pelo escândalo. Parece ser um filme bem legal. E no elenco tem a Charlize Theron, a Nicole Kidman e a Margot Robbie. E no mesmo dia tem a estreia de Jumanji, Próxima Fase. É, aqui o Spencer, né, ele tenta consertar o jogo de videogame para evitar que os jogadores sejam transportados para o mundo do Jumanji, né, mas não dá muito certo, né? E aí uma nova aventura vai começar. E esse filme tem no elenco ali o Dwayne Johnson, Danny DeVito, Danny Glover, Jack Black, Kevin Hart, Okwafina e por aí vai. E no mesmo dia vai estrear Os Miseráveis. É, aqui o Stephane, né, ele se junta ao esquadrão anticrime da Comuna e ele é colocado no mesmo time do Chris e do Guadana, né, que são dois homens de métodos ali pouco convencionais, né. Ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. É, e pelo trailer parece ser um filme daqueles, assim, que a gente assiste, assim, ó, se revoltando ali com um monte de injustiças, excesso de poder. Bom, aí uma estreia já para o dia 23 de janeiro que a gente está esperando demais. É o filme 1917. Bom, e aqui os cabos, Schofield e Blake, eles são soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial e eles são encarregados de atravessar o território inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar os colegas deles de batalhão, né, além do irmão do Blake. E esse filme é do diretor Sam Mendes, que também dirigiu Beleza Americana, o 007 contra a Spectre e a 007 Operação Skyfall. E outro filme que a gente está esperando bastante nessa data é o A Possessão de Mary. E aqui o David, ele compra um navio abandonado que está em leilão esperando mudar de vida, né, mas logo depois de embarcarem ali, algumas coisas sinistras começam a acontecer e deixar a família bastante alterada. Ó, e pelo trailer parece ser, assim, um ótimo filme de terror. E no elenco também tem o Gary Oldman. No mesmo dia vai estrear um lindo dia na vizinhança. Aqui o Fred Rogers, ele foi o criador do Mr. Rogers Neighborhood, que é um programa infantil de TV muito popular ali na década de 60 nos Estados Unidos. Aí em 98, o Tom Junot, que é um jornalista investigativo, ele aceitou escrever o perfil do Rogers para a revista Squire, né. E ao longo do processo, o Junot mudou totalmente a opinião que ele tinha sobre o Rogers e começou uma amizade com ele. Aí no dia 30 de janeiro, a gente tem a estreia do filme Bad Boys para Sempre. É, que os policiais Burnett e Lowry, eles vão enfrentar mais essa aventura juntos, né, e eles vão ter que encontrar e prender os traficantes de drogas ali mais perigosos da cidade, né. E nesse filme tem no elenco, então, Will Smith e o Martin Lawrence. E nessa data vai estrear o filme Judy, muito além do arco-íris. Em 68, a Judy Garland, ela vai trabalhar numa turnê em Londres, mesmo que esse trabalho deixe ela afastada ali dos filhos menores. É, aí a gente viu que nesse processo, ela vai abusar bastante do álcool e dos caiméticos para compensar as frustrações dela e a saudade de casa, né. E a atriz principal desse filme é a Renée Zellweger. Aí outro filme que vai estrear aí nessa data é o filme Os Órfãos. Aqui vai contar a história aqui da Kate, que é uma professora que foi contratada para trabalhar como governanta na mansão de um homem rico, onde também vivem ali a Flora e o Miles. E logo ali que ela começa a trabalhar, ela começa a perceber muitas coisas estranhas e bizarras desse lugar. É, esse filme é de terror com a Mackenzie Davis, né, e com o Finn Wolfhardt, que é o Mike, do Stranger Things, né. Bom, galera, aí dos serviços de streaming, a gente separou uma estreia aqui, que eu acho que é um destaque no dia 31 de janeiro, na Netflix, vai estrear o filme Joias Brutas. E aqui o Howard, né, ele é dono de uma loja de joias, ele tá todo endividado, né. E com os cobradores em cima dele, ele vai arriscar tudo que ele tem pra permanecer vivo e ganhar dinheiro, né. E esse é um filme com o Adam Sandler, que teve atuação nesse filme, assim, ó, muito elogiada. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessas estreias de janeiro? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.